Vitor Rebouças, da UAM Construtoria Imobiliária, hoje saindo de um elevador num dos lugares mais pitorescos desse Guarujá. Esse Guarujá é surpreendente e essa península é mais surpreendente ainda. Olhe o lugar que vocês estão, olhe o canto que vocês estão. Brand new, absolutamente zero bala. Para você trazer e vir curtir com sua família momentos que eu vou mostrar como seria preparar um café da manhã. Vem aqui, dá uma olhadinha nisso. Você vai preparar seu café da manhã e preparar suas iguarias com vista completa para o Oceano Atlântico, na beira, como esse vídeo está te mostrando. Olha a beleza. André, traz essa criatura. Olha esse espaço social com TV, integrado com sala de jantar, um ambiente absolutamente iluminado. É luz, é luz. Essa casa é luz, é sol. Mas o que acontece, de onde vem isso tudo, está aqui do lado de fora. Sabe quantos metros quadrados tem essa casa? Vai depender. Vai depender se a gente vai incluir a Serra do Mar, inteirinha, te homenageando, se a gente vai incluir a Praia da Enseada, inteirinha, para você poder metrificar e saber quanto vale acordar, nascer, viver essa realidade. Olha o espaço, olha a delicadeza dessa obra, em plena península, num dos lugares notáveis em que o Barujá pode estar bombando. As praias podem estar bombando e aqui você está no privilégio e na privacidade da sua toca na península. A casa tem três suítes espetaculares, ela tem uma garagem adorável, com área de serviço, com espaço, uma suíte lá embaixo para serviço, você guarda e acomoda três, quatro carros tranquilamente e num canto da península que é absolutamente private, é seu esse canto, dentro do Barujá. Vitor Rebouças, da UAM. Vem que eu quero te mostrar. Vitor Rebouças, da UAM. Vitor Rebouças, da UAM. Legenda Adriana Zanotto